O João Cardoso era um sujeito que vivia por aqueles meios ao passo da Maria Gomes. Bom velho, muito estimado, machalador como 30 e que dava um dente por dois dedos de prosa. E um amigo das novidades também. Naquele tempo não havia jornais, o que se ouvia e se contava ia de boca em boca, de ouvido em ouvido. Pois como dizia, não passava andante pela porta, ou mais longe, ou mais distante, que o velho João Cardoso não chamasse, risonho e renitente como mosca derramada. E aí, não mais, enxotava a cachorrada e, puxando o pito de trás da orelha, pegarreava e dizia. Olá amigo, apeite, descanse um pouco, venha tomar um amargo, é um instantinho. Criou! O andante, agradecido à sorte, aceitava. Menos algum ressabiado, já se vê. Buenas amigo, então quer de novo? E para dentro da casa, com uma voz de trovão, coordenava. Ô crioulo! Trás-márcea! E já se botava na conversa, falava, indagava e pedia as novas. Dava-se que sabia, ria-se, metia opiniões. Aprovava umas causas, ficava buzina com outras. E o tempo ia passando. O andante olhava para o cavalo, que já havia refrescado. Olhava para o sol, que subia, escambava e mexia o corpo para levantar-se. Buenas, são horas, seu João Cardoso. Vou marchando. Espere, homem, é só um instantinho. Ô crioulo! Olha esse mártir! E retomava a charla. Nisto, o crioulo, já calejado e sabido, chegava-se limanhoso e cochichava-lhe no vidro. Senhor, não tenho ideia. Traz essa mesma! Não demores, crioulo! E o tempo ia correndo, como água de sangra cheia. Outra vez, o andante se alocumava. Senhor Cardoso, vou me tocando, passe bem. Espera, homem de Deus! Empanta galinha, lamba a orelha. Ô crioulo! Olha que massa, diabo! E outra vez, o negro no ouvido dele. Mas senhor, não tem ideia. Traz essa mesma, bandalho! E o carvão sumia-se largando sobre o paisano numa escada do branco dos olhos. Como encarnicando. Por fim, o andante não aguentava mais e parava a patrúcia. Passe bem, senhor Cardoso. Agora me vou mesmo. Até a vista. Ora, Patrício! Espere! Ô crioulo! Olha o mate! Não, não mande vir. Obrigado, deixe pra volta. Pois sim. Porém, dói ver você. Vai querer sem tomar o mate amargo nesse rancho. É um instantinho. Crioulo! Porém, o outro já dava de rédea, resolvido a retirada. E o velho João Cardoso acompanhava-o até a beira da estrada e ainda tem mate. Quando passar a feite, o chimarrão aqui nunca se corta. E tá sempre pronto. Boa viagem. Se quiser esperar, olha que é só um instantinho. Ô crioulo! Mas o embuçado já tocava a tatilar. Os mates de João Cardoso criaram fama. A gente daquele tempo, até quando queria dizer que uma coisa era tardia, demorada, amassante, embrulhona, de dia, está como o mate de João Cardoso. A verdade é que em muita casa e por muitos motivos, ainda às vezes parece-me escutar o João Cardoso, velho da guerra, repetir ao seu crioulo. Traz essa mesa, diabo, que aqui o senhor tem pressa!